Fala galera, beleza? Jato 76 trazendo mais um vídeo pra vocês Vamos ver se dá pra gente gravar um pouco Muita chuva de Paraty Na verdade até Paraty não tava chovendo Mas teve muita chuva ali da... Vamos colocar de Paraty um pouquinho pra frente ali BR-101 Até aqui quase chegando em Caraguatatuba Agora aqui na Serra também tá na Tamoios, aqui é a rodovia Tamoios Estrada dos Tamoios Muito radar Muito, mas muito radar E eu duro que aqui é 40, meu Não sei como é que os caras... É travado É uma Serra Punk Liso pra caceta Muito trilhozinho de óleo A gente tá com o GPS aí E vamos ver se eu consigo gravar um pouquinho Sem dar pau na câmera Ó, a gente tá retornando, fazendo outro trajeto Viemos pela 101, a Rio Santos Que estrada gostosa de fazer Pena que nós pegamos chuva de Paraty até aqui embaixo Mas a gente vem contornando o litoral Vem... Vem... Vem vendo as praias E aqui a gente tá subindo a Serra da Estrada dos Tamoios É... Travadinho A gente, quando tá garupa Aqui era pra ter uma vista da hora Só que com esse tempo, infelizmente, vai ficar pra próxima Também não dá pra tirar a tensão da pista, não Pista escorregadia, moto carregada Passageiro, garupa Tô sem luva porque Pra manusear o equipamento aqui ficou melhor Tá 20 graus Não tá frio Tá uma temperatura agradável demais pra viajar de moto E eu vou ter que desligar a câmera e tirar ela e recolher de novo Porque a minha câmera não é a prova d'água E ela não está no top case Então a gente vai ter que recolher Mas ela não tá molhando não Bem de levezinho É uma serrinha gostosa, hein Circuito entravado Olha só que os carros também, meu Os caras vêm que vêm no... Na miolota O que que é uma miolota, será? Ah, meu pai Ave credo Como diz Kiko Bonese Ave credo Rapaz do céu, tia Quase parando Circuito da Zondina Astúria Astúrias Imagina o S1000RR aqui, ó Super Corsa População fica em choque É, garotinho É, garotinho Não dá pra ver muitas coisas Então eu vou desligar Então eu vou desligar A câmera e volto Em algum outro momento Dessa bate-estrada Desse bate-local Com mais um vídeo pra vocês Rapaz, agora não dá nem pra pensar em tirar a mão da... Ó, ó o trilhozinho do óleo É passar e cair Passar e ficar Estamos espelhando o GPS no painel da F850 Adventure Premium Famosa Dura Epoxy As melhores Eita Rapaz do céu, hein Tem que ter um freio, hein Só no freio motor Se não o cara chega na metade ali Já era Segura não, filho Perna pra quem tem Bom, galera Estrada dos Tamoios Rodovia Tamoios Então nós vamos ficando por aqui Que eu vou ter que recolher a câmera Um abraço pra todo mundo Ainda nós Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau